Música Tudo bem amigos, o meu nome é Helio Lima e a partir de agora você acompanha o terceiro jogo da quinta rodada da Superliga Bola Rolô 2019, partida entre 2 de maio e Consto Line Superview Ferros aqui pelo canal Futebol MS do site Maicujo, Maicujo Parra Futebol MS, agradecendo ao Hudson essa parceria, na semana passada tivemos duas partidas ao vivo neste canal e hoje três jogos, lembrando que essa rodada tem quatro partidas, o último jogo que será entre Cevap e Cochin você acompanha na íntegra do YouTube TV a bola rolou, de branco a equipe do perfil, de azul a equipe do 2 de maio de Cidrolândia já passam as duas escalações das equipes, no primeiro jogo o Consto Line perfil aqui o Yuri fazendo a jogada com o fixo Davi, já passa as duas escalações, o Consto Line venceu por 5x2 os Magnatas já a equipe do 2 de maio, acabou sendo derrotada por 2x0 para a equipe de Cochin, perdeu por 2x0 ambos os jogos vários pelo Grupo D, agora há pouco você teve amigos do Edilson Nova Campo Grande Futsal e Santa Rita e você também acompanha a goleada da Arena Premier Futsal em cima do Arsenal primeiro jogo valendo pelo Grupo B, o outro jogo valendo pela Chave A, considerado o grupo da morte dessa competição rapidamente passando a escalação do time do 2 de maio, 2 de maio que é da cidade de Cidrolândia e disputou a Copa Morena neste ano, ficando na segunda fase, sendo eliminada na segunda fase, na primeira fase jogou em Bodoquena se classificou para a fase seguinte em Miranda e acabou sendo eliminado lá já a equipe do Consto Line perfil, é uma equipe base sub-20, jogou com o Metropolitano da categoria, ficou nas semifinais aqui você vê a ação, já passa as duas escalações, primeiro o 2 de maio, tem o goleiro Giã número 12, aqui a escalação da equipe, rapidamente temos o goleiro Giã, defendendo a meta da equipe o goleiro Giã que está com a 18, 10 Edivaldo, 6 Juliano, número 9 o René e número 5 o fixo John aqui o pivô Yuri, Yuri que era pivô da equipe semifinalista, perdão, finalista do ano passado do América ele, o fixo Davi e essa equipe estavam no time do América, finalista, perdeu na prorrogação para o perfil a equipe do perfil tem o goleiro 1 Felipe, 7 Daniel, que acabou de perder a bola, Edivaldo finalizou o Felipe fez boa defesa, rapidamente 1 Felipe, 4 Davi, 7 Daniel, número 11 Leozinho e 6 o pivô Yuri finalização, a bola foi em cima do Leozinho, lateral para o 2 de maio, lembrando que o primeiro critério desempate nesse torneio, grande defesa do Felipe e bela finalização do René, equipe do 2 de maio mostrando qualidade jogou o ano passado essa competição, se não me engano ficou na segunda fase o grande momento da equipe foi em 2017 quando chegou nas quartas de final da Copa Morena além de fazer boa campanha na Copa Pindorama, ano passado foi semifinalista bola com o Juliano, Davi na cobertura, o professor parou o jogo ali esperemos se ele deu falta ou deu linha de fundo, não, deu falta mas isso é a primeira falta do jogo alteração número 14, Sheik enquadra não, não é o Sheik, é o número 14 do 2 de maio, é o Guilherme, é isso mesmo apareceu o Sheik, o Sheik está no banco está com a número 7 Leozinho, grande jogada para o Yuri abrir o marcador, gol! o Constro Line Perfil faz o segundo tento esse resultado da equipe vai aos 6 pontos lembrando que é o segundo jogo da equipe, o time venceu o Magnatas por 5 a 2 são 24 equipes, 4 chaves de 6 os times jogam entre si nos grupos de 6 passam 4 a fase seguinte Edivaldo Renê jogando com o Juliano quando a equipe do 2 de maio mais pressionava acabou levando o gol Leozinho aqui pela ala esquerda ia passando pela marcação e posse de bola do time do perfil finalização, boa defesa do goleiro Jean lembrando que você assiste esse jogo ao vivo no site Maicujo Futebol MS parceria aí dois jogos na semana passada e mais três jogos hoje agradecimento aí o pessoal do Maicujo Futebol MS pela parceria e também você pode acompanhar se inventando no YouTube teve a bola rolou ela foi sobrando para o goleirão Felipe alteração número 5 do perfil já caminha aqui a beira da quadra deve entrar é o Igor aqui o contato do Renê com o Yuri deu sequência Edivaldo Renê aqui pela ala direita virando o jogo Guilherme pedalou boa jogada com o Juliano um empate salvou o Leozinho Edivaldo boa jogada sobrou cara a cara mas o Leozinho bem posicionado se não me engano o Leozinho está jogando para o Denver o Metropolitano o Denver que ontem venceu o Cebap e praticamente praticamente não garantiu primeiro lugar no grupo C no Metropolitano outra competição que ocorre aqui no Ginato Colégio ABC aliás você que é amante do futsal neste mês de setembro jogos praticamente todos os dias mesmo na segunda-feira aqui no Ginato Colégio ABC professor em cima do lance marcou a falta campeonato campeonato que tem sua segunda edição no ano passado Boa Maria foi campeão foi campeão em cima do América alguns atletas do América estão em quadro Davi o fixo está com a quadra do perfil temos também o Henrique lembrando que que a equipe do perfil é um um dos principais times do futsal Suma do Grossense foi campeão em 2015 do estadual e sempre está chegando nas competições e nesse nesse ano entrando com a equipe praticamente sub-20 lembrando que a base da equipe multivencedora está jogando como Magno Imóveis João Madonna no grupo A fez duas partidas ganhou uma perdeu outra nas costas no Leozinho o Leozinho foi bem se recuperou e fez o corte a finalização lembrando que daqui a pouco se acompanha é a transmissão já vai ter acabado mas teremos mais um jogo entre Sebap e Coxim esse jogo na íntegra no YouTube teve a bola rolou o Igor já entrou bola com o Richard Leozinho vai subindo a marcação equipe do 2 de maio vai se saindo bem o time do Constru Line pressão deu resultado o time do Constru Line não soube sair jogando e deu a posse de bola para a equipe está capital o contato do acabou dando contra-ataque e o Edvaldo empata na roubada de bola contra-ataque rápido e acabou rolando o gol que vai dando o empate para a equipe de Cirolândia boa jogada do Richard tentou tocar no segundo pau por muito pouco não sai o tempo bola com o número 4 o Anderson Peixe bom jogo agora o número 12 o Nego faz a falta e a terceira falta do 2 de maio lembrando que são dois tempos de 20 não é cronometrado o jogo é corrido finalização do Richard e o goleirão já faz boa defesa lá atrás com o Felipe Felipe colocou com o Daniel interação aqui o número 9 do time do perfil que é o Mala Mala número 9 enquadra Peixe trabalhando a bola com o Guilherme René vai avançando o time do 2 de maio 2 de maio que está jogando apenas a Superliga a bola rolou como não tivemos a Copa Pindorama aliás abraço para o amigo Mauro Silva lá de Cidrolândia organizador da Copa Pindorama esse ano não vamos ter a edição do torneio o Peixe saiu jogando errado bola com o Daniel Daniel que está doando pelo CDB nas outras competições Richard bola sobrou com o time do perfil o Daniel está de último acabou ganhando toda ginga forçou o Peixe na cobertura como era esperado um jogo bem equilibrado aliás essa competição está sendo marcada por ter um grande nível técnico só ver o grupo A uma referência aqui a taça CBT esse ano temos o três os quatro semifinalistas na mesma chave praticamente lembrando que a equipe do perfil a base do time está jogando o time do Magno imóveis de uma dona o Val Maria e Escola Batista que também foram semifinalistas estão nessa chave e lembrando também do time do Magno além dos jogadores do perfil a base da equipe da OCDB os titulares cinco titulares quatro estão portanto praticamente os times principais envolvidos nas semifinalistas do SBT estão no mesmo grupo tempo e aí o as o do Lá vai Richard Fala com Daniel Daniel trabalhando com Igor Pisonela Virando aqui pela ala esquerda E como não poderia deixar de lembrar Dossos apoiadores do Youtube TV A Bola Rolou Nos canais A Bola Rolou Transversidade, Transporte e Logística Esporte 67 Arena Premier Sports Mega Estantes E o advogado Rony Ramalho Filho Mais uma vez agradecendo Ao canal Futebol MS do Marcujo E clã de finalização Do Nego O Felipe faz a segunda defesa O ali é no ângulo O que o Número 12 Que o Nego bateu bem Na última bola O Guilherme bateu mal nessa Mas como eu ia dizendo Agradecimento ao site Marcujo E nossa parceria Na cobertura dos jogos A Superliga A Bola Rolou Além desse canal Você acompanha no Youtube TV A Bola Rolou Todos os VTs da competição E algumas lives No Facebook A Bola Rolou Bola daqui com o Richard Vai levando Alguns atletas aqui Também fazem Esse par do Meninos A Bola que está jogando Metropolitano Vai fazendo Uma boa Presença E o gol Do Consul Line Perfil Uma infelicidade Do TT Bateu cruzado O TT Não conseguiu Parar Acabou colocando Para o fundo Da rede Gol Da equipe Da Consul Line Perfil Também agradecendo O fotógrafo O Washington Caco Do site Esporte Ágil Está aqui dando Aquela força Fotografando As partidas Rodada sempre Às quartas E às sextas-feiras Também temos O Metropolitano De Futsal Sempre às terças Quintas À noite A partir das 19h E No domingo A partir das 8h Normalmente Uma partida Do adulto Às 9h Guilherme Apenas Na segunda Não temos ação Lembrando que No sábado Normalmente Temos jogos Do Metropolitano Mas pelas categorias De base A finalização Do Igor E um contra-ataque Rápido Mais um goleirão Gia Esperto Fechou o ângulo E bola Para a equipe Da Cozulaine O Igor Perdão O Yuri Número 6 Que fez o primeiro gol Tapeleja Acabou chutando mal Mas não valia nada E Yuri Aqui pela ala direita Levou para o meio A finalização Grande defesa Do goleirão O Gian Muito bem Aliás O Gian Foi bem demais Na partida Contra Cochin Aliás Sei aí que Após o jogo Quiser ver mais Futsal Entre no YouTube TV A bola rolou Temos partidas A semana passada Do Metropolitano E da Liga A bola rolou Publicadas Com o celular Em perfil Essa equipe Que está em ação Contra o Magnatas Acabou de ser publicado O jogo lá É só entrar lá E checar Também Temos outros três jogos Destaque para Murano M8 E o CDB Partida do dia 11 Jogo narrado Pelo meu colega Lucas Castro Ele que Fez A captação Das imagens Domingo Temos mais uma partida Aqui pelo Metropolitano Às 9 horas Da manhã Uniderp E Arena Premier Futsal Jogo válido Pelo Grupo C Do Metropolitano De Futsal Partida decisiva Shake chegou atrasado Deu um tostão Aqui na No tornozelo Do Richard E o Richard Vai para cima dele Deixou o Shake No chão Tio oitival Da cobertura Saiu com bola E tudo Começa o jogo Bola com o Igor Richard que é um bom jogador Poderia até estar treinando Nos principais times Da cidade Mas É um bom talento A ser aproveitado Ganhando um padrão De futsal Acho que pode dar Boa coisa Aí O Igor Saiu jogando errado Ela foi pela lateral Daniel Mais um jogo após Essa partida Mas você vai encontrar No Youtube Teve a bola rolou Nos próximos dias Coxim E Cebap Grande jogo Aliás O Cebap Ontem no Metropolitano Fez uma boa partida Contra O Denver Perdeu por 4x3 Jogo definido No finalzinho Vai ser uma grande pedida Você vai acompanhar lá No nosso canal Do Youtube Finalização Do Número 11 Que é o Anderson Anderson finalizou Foi mais um passe Durante a jogada Do Davi Davi que vai estar Amanhã Jogando pelo RVMS Na abertura Do Soma do Grosso De Futsal Atletas Com escamapou E RVMS No Facebook A bola rolou A partir das 7h30 da noite Você acompanha o jogo Na íntegra Também depois No canal do Youtube Teveu a bola rolou Rola a bola Para o segundo tempo 2 de maio E Consul Line Perfil Ferros Finalização Finalização Lá vai o Davi Ter tempo Ter tempo Para o time Se recuperarem Se desenvolverem Bola sobrou Com o Edivaldo A ideia A ideia inicial Era repetir O formato Ano passado Que foram 20 equipes 4 chaves de 5 Mas Como A procura foi grande Fechamos com 24 equipes E Está dando certo Finalização Do Edivaldo Bola em cima Do Davi Grande jogada Finalização Grande bola do Davi Meteu o braço Aqui o Leozinho Mas ela Acabou sobrando De novo Com o Davi Agora o Edivaldo Com o Davi Já tinha rolado Um esquenta Antes E agora Comida Nessa situação E agora rola a bola a equipe tá contra o line aí forçando o jogo mas o Edivaldo iria roubando a bola, mas ela foi pela lateral, posse a equipe da região do Trevo, Imbira o Sul bairro Copa Mate ali, aquela região ali da vinda Kilder Hus vai ficar perfil ferros região que essa galera toda mora vai sair um amarelinho ali pro Leozinho lá vai o Sheik, deu o Anderson aberto lembrando que teríamos a live no Facebook ai 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 Felipe ai seguiu o jogo Anderson, finalizou a bola caiu com o Edivaldo foi pra cima do Daniel sobrou com o Davi colocou lá na frente e origia muito bem Daniel na bola do Daniel lá e aí e aí Anderson Acabou perdendo Daniel Colocou pro Yuri Passe foi largo Mas o Yuri ainda conseguiu Tocar Outro contra-ataque Colocou o Sheik A tabela Passou E bola Pra equipe Do perfil Anderson Colocou o Anderson de novo Passou à direita Do goleirão Felipe Yuri saiu dividindo com todo mundo E acabou ganhando a bola Colocou aqui com o Daniel Opa Levantou O atleta da ConstruLine Tomou o Amarelinho É o Gê organizando a barreira Ganhando a distância Ganhando a distância Vai rolar o Daniel Pro Yuri A finalização O Jean de novo O Sheik Saiu jogando errado Davi roubou O Yuri tirou dele Mas seguiu com a bola E conseguiu finalizar Aqui o Edivaldo 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 A marcação Ver se foi pênalti Não foi nada não Chovou o Amarelo E fechou o tempo O pessoal não gostou Tirou o René do lance O Anderson bateu Passou longe do gol Igor colocou no pivô No mala Mas o Edivaldo Fez uma bela cobertura Opa Sobrou um tapa Pra lá Mas Não foi passível De Falta Aqui o Richard Não conseguiu passar O René Bola com o Felipe Mala E o Richard Acabou Ganhando a bola Finalização O Jean fez a defesa E o gol O terceiro gol Mala A batida do Richard E o Mala Colocou pra dentro Agora três Constru line Um Dois de maio Situação do Dois de maio Fica complicada Se o Tonho tiver o linha gol É bom colocar Lembrando que os critérios de desempate O primeiro critério É Cofrão direto Segundo critério Está Em cartões Cada cartão Tem uma pontuação Cartão amarelo Tem uma pontuação Cartão vermelho Tem outra pontuação Agora de cabeça Eu não vou lembrar Mas Saldo de gol Os gols Não valem tanto Assim Porque normalmente No cartão Você já A chance de matar O empate É grande Colocou na frente O René Portanto É importante Tentar Edivaldo Mas o Mala Ganhou de novo O Juliano Deu a carga No Richard E vai acumulando Na segunda falta Vai ser a segunda falta Da equipe Não A primeira Vai ser a primeira A segunda Isso mesmo Segunda falta Do Dois de maio Peixe Colocou pro Guilherme Felipe fez a defesa Agora o Peixe Bateu Passou a direita O Mala Ficou sentindo E vai receber atendimento E vai receber atendimento Vai sair jogando Felipe Richard E o gol Do Dois de maio Na bobagem Da defesa Do Constru Line Na pressão Acabou saindo O gol Gol foi do Juliano Do seis Ou do quatorze Do Juliano Juliano O pessoal me confirma Aqui Jogada foi rápida Aqui uma desatenção Da defesa Do perfil E Desconta Se tiver um goleiro Linha Bom meu amigo Tonho Técnico Do Dois de maio Já Colocar Embora Doze minutos Ainda aqui Do corrido No Na mesa Pelo que eu vejo Aqui Dez e trinta e nove Dez e trinta e nove Metade Da Primeira etapa Ainda Da segunda etapa Boa jogada Boa jogada do Juliano Mas acabou perdendo Davi Boa jogada Leozinho Foi pra cima de um Colocou com o Richard Puyuri Bola Puyuri Não conseguiu O domínio Foi pro mano Cortou pra lá Cortou pra cá Sem sucesso Finalização Do Peixe Vai sair jogando O Felipe Outra finalização Dessa vez O Richard O jogo ficou aberto O carrinho Boa bola Do Leozinho Bola caiu Com o Daniel Em cima do lance Apitou Professor Bola pra equipe Da Consulane Outra finalização Dessa vez O Cadu Passou a direita Do Jean Bola com o Peixe Boa jogada do Daniel Mas o Guilherme Foi bem na recuperação Renê Acabou perdendo Perde e ganha Aqui E deu a bola Com o Daniel Caracara Passou a esquerda Do goleirão E a bola Foi bem na recuperação Obrigado. 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 Guilherme avançou para o Juliano, a batida Felipe, muito bem, volta o contra-ataque, entrou na correria, os dois times entraram na correria, na realidade ao time da ConstruLine não interessa muito essa correria, tem vantagem, talvez a falta de experiência dos atletas, o ímpeto de não segurar. Acabe prevalecendo. Gosto de falar sobre as equipes que estão participando dessa competição, 24 times, já termino. Professor em cima do lance, marcou, levantou o braço, dois lances. Tomou distância o Davi. Esperando a cobrança, vamos falar das 24 equipes que estão jogando esse campeonato. Ele termina no dia 22 de novembro. Finalização, quase três meses de disputas. Começamos ali no dia 4. No dia 22, dois meses e meio. Finalização. Olha, o Juliano não conseguiu dominar a bola. Peixe saiu com bola e tudo. 3x1 com o cidadão de perfil. No grupo A, temos a Escola Batista, Arena, Premier Digital Net, Top Fitness, Magni Móveis, Gilma Dona, Valmaria, Mega Estantes, Arsenal e Guzera FC de Rochedo. Contato aqui do John, Grupo B, Murano M8, Amigos do Edilson, Novo Campo Grande de Futsal. Você viu essa equipe agora há pouco. Também viu o Hortifrut Santa Rita Futsal, Pinheiros Futsal, Tornearia Rural e Real Mudos. Tem mais 12 equipes. Enquanto isso, o John tenta finalização, acabou batendo no Daniel. Sobrou com o Juliano. O Juliano trabalha a bola. Coloca aqui com o Guilherme. Guilherme na ala esquerda com o Renê. Renê colocou para o John, mas a marcação do Daniel foi mais eficiente. Já com o Cru, a lista das equipes que participam dessa competição. Boa defesa do Felipe. Caiu com o Yuri. Colocou para o Leozinho. Leozinho vai levando. E o contato do Juliano, mais uma falta. Vai ser a quarta falta do 2 de maio. E já vem por linha gol. Edvaldo já está com a número 10, camisa verde. Rapidamente, Grupo C, AMG Cidrolândia, Juventus de Bandeirantes, Pinheiros de Ribas, Denver Futsal, Diretoria King Barbearia, inclusive Denver e Diretoria. Entre no YouTube TV a bola rolou, o jogo acabou de ser publicado. Jogo da última quarta, da penúltima quarta. Jogo que foi no dia 11. Bate 4x4. E a seguragem. Equipe do futebol amador de Campo Grande. Seguragem, o destaque. Aqui, o Leozinho bateu. Boa defesa do Jean. Entre o quarto gol. Dois de maio. Assim que vem a pós de bola, vai para o goleiro Linho. Bola com o Guilherme. Jogou mal aqui o Leozinho, mas o Guilherme sozinho. Acabou errando. Rapidamente, além dessas duas equipes, dois de maio e Consulani Perfil, aqui o Daniel. Já termina, o Leozinho chutou mal. Pediu escanteio. E não foi nada. Temos Cochin Futsal. Sebap. Magnatas. E Manchester Insiste. E foi braço do Leozinho. O que ele quer reclamar? Deixou o braço ali. Foi falta. O bom do vídeo é isso. Quebra a reclamação. Em instantes. Lembrando que o próximo jogo, Cochin, Sebap, você acompanha no YouTube, TV A Bola Rolou. Será o próximo jogo a ser publicado. Grande jogo. Promessa de alto nível. Grupo B cruza com o grupo E nas oitavas. Grupo C cruza com o grupo A. Finalização. Passou à esquerda. Do goleiro Felipe. Bola no Richard. O contato. O Juliano ganhou. Três contra dois. Juliano conseguiu acertar o passe. Mas o Renan não conseguiu o domínio. Pô, jogada do Leozinho. Colocou a velocidade, Edivaldo. Juliano não tá bem. Vai ver ele jogar melhor. Errando com os passes. Fácil, mas é um bom jogador. Corre bastante. Boa jogada do Juliano. Isso mesmo, Juliano. Isso mesmo. Jogando com o Edivaldo. Vai subindo a marcação da equipe do... Perfil e conseguiu. O Leozinho chutou em cima. Ganhou tempo. Boa aqui com o Richard. Pela área esquerda. Mas ainda dá aquela rabiscada. O Joe. E o gol. Passou pelo Joe. O Edivaldo, que não é goleiro, saiu... Errado. E no segundo pau... O... Daniel colocou pra dentro. Juliano. Momentos finais do jogo. 19 minutos. Últimos segundos. E acabou. Final de jogo. 4 para a Constrola de perfil. 2 para a equipe do 2 de maio. 21 minutos. Feliz쯤. No segundo кровi. 24 minutos. Tchau. E aí Pol 폭 앞 Tá na equipe do Barrião de정ado. Pode ser em cima. 21 minutos. 21 minutos. 20 minutos.